Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket, gente, eu mais uma vez, tô sendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Tóquio Revene às Guerras MSP. Sim, estamos em mais um dia de guerra e hoje é a final, galera, sim, estamos a final. Então, se você gosta dessa série e quer que eu participe de mais guerra, já deixa o seu like. Isso aí motiva eu tô participando de cada vez mais guerra. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia. E de 3 horas da tarde, 6 horas da noite. E bom, galera, sim, hoje é a final, eu não tenho quase nada farmado, tipo, eu tenho esse daqui, tenho o Mike e tenho algumas capas que eu consigo guardar ao todo dos episódios. E bom, hoje tá eu e o Crinzo, porque eu não faço a mínima ideia de onde o Drunk tá, mas eu vou falar com o Crinzo, Crinzo. E aí, Cris, de boa, mano? Mano, eu tô tranquilo, mas cadê o Drunk? Não sei. Você não sabe? Então tá bom. Sim, não sei, eu tenho coisas para mostrar pra vocês. Primeiramente, deixa eu só fazer uma parada aqui que eu quero fazer. Ah, eu tô ficando ansioso, doido. É uma coisa boa, uma coisa boa, primeiramente. É boa mesmo? Cara, eu tô vendo se vem pelo menos alguma cap, tá ligado? Bom, já é armadura, né? É uma coisa muito boa, Cris. Então, então... Ah, esse aí é o Drunk, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E do Drunk, a gente vai pra qual? Pro Mike. Ou seja... Eu vi o Mike aí. Você caiu também? Não, só você, mano. Beleza, Cris. Cris mostrou pra gente aí a melhor coisa. Isso aqui não tava no rosto falando, não, velho. Como é que eu crachei? Calma aí, velho. Entra aí de novo, tô entrando de novo, calma. Entra aí. Mano, eu peguei enderpeel, só que ao mesmo tempo eu não tô conseguindo... Ah, tá, já peguei enderpeel. Nossa, eu tenho muita, mano. Tem muita? É, eu quero pegar o meu potinho de XP, velho. Porque se eu pegar o potinho de... Não, cantar minha armadura. Cantar o bastão. Não dá pra encantar o bastão, já tentei. Cara, é... Ah, tá. Tá, é. Tamo aqui de volta, Tânia. Agora tamo aqui de Draken, Draken Subcapitão, tá olhando? Tô vendo. Aqui, agora... Agora, com esse Drakenzinho, eu venho aqui na craftezinha e faço... Você vai fazer essa musiquinha aí. Ah, boa. Você já tá de mic? Amigo, eu tô de mic já também, velho. Ah, nice, mano. Boa. Por último episódio, demora muito, mas demora. E outra coisa. Eu acho que dá pra fazer um outro bait, porque eu não sei quantas vidas são. É isso que eu falei pra você, né? É. Antes de começar a gravar, eu não sei quantas vidas são. Tá, mas vem aqui, vem aqui, vem aqui antes. Tá, vou ficar jogando aqui XP aí na gente, tá ligado? Agora vamos encantar a nossa armadura. Você tem lápis azul? Eu tenho bastante, qualquer coisa eu te passo aqui. Bom, é bom a gente ir pro... Apisazul ele não. Eu tenho. É bom a gente ir pro PVP encantado, tá ligado, rapaziada? O quanto melhor de... Aí. Tá lápis azul aqui, ó. 32. Mano, como eu não sou bobo nem nada, eu já vou demais, já vou com tudo que eu tenho. Até porque se eu tiver só uma vida, eu já vou demais, filho. Não, eu também já vou demais. Não vou ligar pros caramão, e é isso. E eu nem abri meu lucky block, outra coisa, crazy. Aí eu tô aqui pra me vingar, amigão. Ah, eu também, velho. Porém, eles têm invadido três vezes a nossa base. Eu tenho uma coisa aqui na minha mãozinha, não sei se você tá vendo. Calma, eu não tô vendo, eu tô encantando tudo. Mas quando você parar de encantar, vou te mostrar já já, deixa eu sair do encantamento aí. Tá. Mas antes de só abrir um lucky block, bem que eu podia vir cap, seria louco pra nós. Nossa, ia ser muito boa. Mas você tem cap já? Acho que já. Só que eu acho que só na outra base. Nossa, aí é triste, hein? É. Só tô encantando tudo aqui que é possível de encantar, Tariado. Caraca. Você vai se encantar também, né, Criso? Uhum. Ah, tá, mano. Se você falasse que não ia se encantar, velho. Quer encantar pra mim, não? Cara, eu não tenho XP. Esse é o problema. Eu tenho. Já era, acabou o meu XP, mano. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então, aí você vai ter que cantar agora. Porque o meu XP... Espera aí, não. Eu vou te dar, vou te dar. Não. Ah, você tem XP de XP, velho. Tem um potinho de XP. Ih, outra coisa que eu tenho também. Amigo, se eu te falo pra você que eu peguei cinco capes. Ah, boa. Pode ficar, eu tenho quatro. Não tenho cinco capes, uns em massa dourada. Toma aí, dois P2, dois P3, dois P3, dois P3, dois P3. Minhas armadura tá tudo no baú, velho. Nesse baú aqui. O problema é, pega... Mano, você vai me afogar, né, Crinzo? Por quê? Encanta aí, Zé Ruela. Sim, eu tô te dando tudo na mão. Mas é porque minha inventária tá cheia, pô. Não, mas massa dourada, tá? Então depois tu me trapa o fraco de XP então. Ó, vou tá deixando aqui, ó. Minha inventária tá muito cheia, velho. Guarda na shulker aqui, acabei de pegar. Guarda na... Não, então. Já tem uma shulker só de armadura. Ele continua cheio. Caraca, não quer dividir, não? Tá aqui, ó. Olha o tanto de armadura aqui no baú. Mais enderpeel, beleza. Tem um monte de armadura aqui no baú. Não, já peguei um cantado aqui também, já. Tá, tem quantas. Mano, tem que perguntar quantas capas são na final também. Mano, eu já tô com cinco. Acho que é o limite, velho. Espero que seja assim. Eu também acho que... Espero também que cinco seja o limite, né? É, você tem quatro. Então não tem problema. Uhum. Tá, deixa eu guardar aqui meio limpar meu inventário. Pensando bem, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a shulker só pra besteira. Como assim? O resto eu vou colocar... Não, eu vou colocar as coisas que tem no meu inventário que eu não vou usar. Ah, outra coisa. Hum. Vou te dar uma parada aqui. Ok. Toma... Não, peraí. Toma. E toma. Você quer explodir lá? Vamos lá, filho. Beleza. Vamos explodir lá de novo. Peraí, deixa eu guardar a parada aqui no meu shulker. Você tem isqueiro? Eu tenho um bloco de redstone. Ah, boa. Então vamos lá. Caraca, mano. Mas eu quero saber que era o Drunk também, antes de tudo, né, velho? Não sei, mano. Não sei. Só sei que eu vou agora pegar a minha armadura aqui agora e vou encampar. Cara, eu só tenho mais dois minutos de modo, velho. E esse negócio aqui é o que lasca. Bom, é a final nós devíamos andar junto, né? E o Drunk separado não aprende. Não aprende. Aí depois que ele morre, ele perde as vidas aí, né? A gente não é amigo dele. É, ou ele tá sozinho. Vem pra cá, apertando aqui, pra cá, apertando. Calma aí, meu. Tem que arrumar aqui, porque é meio efeito do... Mano, mas vai ser bem sério. Pra mim, o Drunk não é mais, sei lá, mano. O cara não faz nada. Então pra mim, ele já não é um membro do time. Ah, tem lápis a ser ele aqui, ó. Tem lápis a ser ele aqui, ó. Na verdade, é verdade. Na verdade... Como assim? O que que ele falou? Depois veio a base também, que era nossa. Ué? Ué? Eu não entendi. Eu não entendi. Você entendeu alguma coisa? Será que é o que eu tô pensando? Será que ele explodiu a base? Você tem lápis azul daí? Tenho 32. 32? Boa. Cara, então esse aqui tá... Esse aqui tá... Mano, mas por quê? PP1? Ixi. Tem que ficar atento. Cara, né? Nem vamos andar com dinamite, não, véi. Eu vou mandar mensagem pro Drank Barra. Você manda, fala pra onde é a nossa base, véi. Na moral, a gente precisa do Drank aqui, véi. Tem que ficar olhando de litar. Sim, a gente precisa do Drank aqui. 300... Fala, Scott, aí. 300... É menos 320. E... Menos 2.298. 2.298. Qual é o Y? Fala pra qualquer um. 66 aí. Não, o do meio é 70. Ixi, olha os caras voando aqui, véi. Ixi, quem? Calma, eu não sei. Quem tá voando? Passaram voando aqui, mano. Pera aí, filho. Já vou... Já vou ativar meu mic aqui. Ixi, qual foi a ideia? Eu também, hein? Esses caras passaram voando aqui, véi. Ainda bem. Ah, espero que eles não viram a gente. Manda ele colar, manda ele colar aqui, véi. Conseguiu passar? Mandei, manda ele colar, manda ele colar. Beleza, boa. Caraca, mano. Esses caras passaram voando. Mano, cadê o Drank, véi? Ai, que susto desse mic, véi. Que maldito, véi. Chris, você não me agita agora, véi. Calma aí, Chris. Você calma aí, mano. Calma aí. Vamos ver. Vamos esperar o Drank chegar. Aqui, aqui, aqui. Olha ele aqui. E aí? E aí, Drank, onde você tava, mano? Você tava. Onde eu tava? Uhum. Então, ontem, vocês saíram muito cedo. Os caras me encurralaram. Nisso, eu fui na base deles destruir todos os vidros. Aí eles falaram... É, destrui só os vidros. Aí eles falaram, por que você destruiu os vidros? Aí eu, porque eu quero ser vidraceiro. Aí, nisso, eles falaram, beleza. Você vai reconstruir esses vidros todos. Aí a gente não te mata. E você acha que eu ia fazer isso? Você acha mesmo que eu ia atrair vocês? Ah, não. Acho que não. Eu fui lá, eu fui lá, no lugar dos vidros, botei TNT. Explodi a base deles toda. Sério? Fez a play, fez a play. E detalhe, as duas bases, tá? Nossa. A base, nossa, antiga? As duas, nossa, antiga. A primeira lá, que era a Valhalla. E a segunda, onde era no templo chinês. Nossa, fez a play, fez a play. Fez a boa, fez a boa, fez a boa. Fez a play. E você tem armadura? Você tem moda? Você tem alguma coisa? Mano, eu tenho um Mike, tá ligado? Que eu consegui fazer. Mas só ele. Armadura eu tenho não direito. Então, não tem nada direito. Eu divido contigo um pouco. Ó. Beleza. Cola aqui, cola aqui. Mano, você sabe quantas vidas são? Porque se for mais de só uma vida só, eu vou de Alva de Mike. Ó, tem 40 aqui, ó. Uma vida? Aham. É, eu acho que é só uma. Eu também acho. Perguntei, perguntei por desencargo. Eu acho que, mano, eu acho que são duas vidas, rapaziada. Tá, ó, toma aí aqui, Drank. Uns 7 e outros 7. E toma um pack de 16 de Ender Pio aí, se você precisar. Beleza. Tá aí, tudo pra tudo. Ah, e outra coisa. Meu Deus do céu. Você tem um cap, Drank? Aqui, Drank. Aqui tem um cap. Tem um 3 cap, tem um 3 cap. Olha aqui o Drank. Tá de boa, tá de boa. Abre aqui esse balão. Mano, tô com dois packs de Ender Pio. Mano, olha o Ine aqui. O quê? Olha o Ine aqui. Eu tive todos dele. Ele vai focar em mim, ele vai focar em mim. Calma. Calma, Drank, calma. Eu acho que eles estão tentando cercar, fazer alguma coisa. Essa aqui é a nova base da Tomã, então? Uhum. É. É, é. Nice. Perfeito. E os caras, tá aqui, mano? Qual foi dos caras? Ué. Vai tomar, já vou falar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Alguém tem mais um peitoral pra me dar, mano? Peitoral? Toma aqui, toma aqui. Não tá encantado, mas eu tenho. Tá, pode jogar aí. Drank, você tem quantas cap mesmo? Joguei já. Eu tenho 3 caps. Tá, tem duas aqui no baú. É que atrás já tô Drank, o peitoral. Beleza. Você tem mais um, hein, Cris? Mais um peitoral? Tenho aqui, ó. Encantado. Cara, tem que tomar uma colher com os caras, véi. Relaxa, relaxa. Aqui atrás, Drank. Tá. Então, tô analisando, tô analisando. Ah, não. Tem diamante no baú. Ah, se tu quiser, tem diamante no baú. Tem diamante no baú? Tem, tem. Eu coloquei 40 diamantes no baú. Cara, é muito estranho ir nem parar aqui na nossa frente e olhar isso aí. Mano, já acabei aqui todas as armaduras, então. É estranho pra caramba isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tá tentando dormir, Cris? Ali não, não. Só uma marca espada. Aqui, aqui, aqui. 2, 2, 2. Vou retivar o modo aqui, rapidinho. 2. Ixi, ixi. Calma aí, rapaziada, calma aí, calma aí. Eu também, antes do PVP começar, né? Deixa eu ver quanto modo tem. Tem 2. Como é que vai ser? Vai ser isso aqui mesmo? Tá, quem ali, quem ali? Mano, aqui é o Khan. E o Inê? E o Inê? E o Reverse? Ah, ele tá correndo, tá correndo. Não, calma, calma. Tem que analisar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ah, eles vão querer... Ah, eles vão querer... Já que eu explodir lá? Bora. Eles vão querer se pá explodir aqui. Então, nós temos que analisar o que que tá acontecendo. Falta isso. Outra coisa, já pega tudo, ó. Pega essa capa que tá no baú. Pra gente não... Não pegou a capa. Aqui é capa do baú aqui, Rank. Eu peguei não, peguei não. Não, não pegou. Não, se os caras que eu explodir, a gente ia perder 2 capa antes. Então... Bobeira. Beleza, eu peguei tudo. Mano, tô com armadura. Tô bonitinho, ó. Bastão, comida... Eles têm trabalho, Rank. Eu quero entender o que esses caras tá fazendo, né? Eles têm trabalho, Rank. Eu tenho um pack de dinamite também. Eu quero usar. Eu quero entender o que esses caras tá fazendo, né? Quero usar, quero usar. Vamos... Ó, eles não estavam nas duas básicas e eu explodir. Será que eles, tipo... Tão usando aquela primeira deles? Deve ser. Hum... Verdade. Vamos lá? Vamos, vamos. Bora, bora. Porque, tipo assim, tem a chance deles explodirem aqui também. Mas, mano... A gente explodiu as três deles e eles explodiram uma nossa, velho. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, vocês viram que eu não sou um traidor, tá? No próximo guerra aí... Você viu que eu podia ter traído vocês. Não, você é parceiro. Eles falaram, mano, esse não vai ser do nosso time, mas a gente não te mata. Eu falei, mano... Você acha mesmo que eu vou trair meus aliados? Eu vou explodir isso aqui tudo. Você fez a play, toma, toma. Eu pensei que eu... Que eu precipitei. Eu pensei, mas... Tranca ou não falha, tranca ou não falha. Segue o pai. Eu tô seguindo. Calma aí, que tem que parar pra comer também, velho. Aqui, ó. Fica por aqui. Tenho certeza disso. Você acha? Eu acho que ele vai pegar o caminho oposto, velho. Porque o spawn é do outro lado. O spawn é pro outro lado? Sim, o spawn é pro outro lado. É, o spawn é pro outro lado. Isso daqui tudo é uma cidade. As coordenadas da outra não eram menos 600? Então, é porque eu me perdi por aqui, né? Tá indo positivo, velho. Tá indo pra muito longe, tranca. É positivo. Ah, mano. Desculpa. Foi mal, foi mal. Confia no pai, confia no pai. Vai lá, Cris. Vai levar. Não, não. Eu sou o que tem o pior ciência de direção. Não pode só você levar a gente, não, né? Ah, quem fez esse mapa aqui tem problema mental também. Eu tamo com isso aqui, velho. Pô, velho. Pra que o bagulho desse tamanho? Cara, não. O mapa é bonito. Não vamos falar. Não vai pra uma série, mas pra um guerra, velho. Não, o mapa tá bonito, mas tipo assim, o Minecraft só cabe 16 pessoas no mapa. É, né? É bonito mesmo pra 16 pessoas. Aqui, 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 aqui. Achou, achou? A base deles é aqui. Aham. Ah, boa. Acho que eu achou. Boa, boa. Mano, bora atacar em tudo lá. Mano, eu acho que tem mais de um andar à base deles, velho. Nossa. Venha, venha. Vocês têm de pilha pra jogar lá pra cima? Ah, os caras... Os caras... Ah, vem. Segue tudo aqui, ó. Tão vindo? Tô aqui, atrás de você. Beleza, a gente vai destruir aqui em cima agora. Mano, tem Nick, tem Nick, tem Nick, tem Nick. Tem Nick? Tem Nick embaixo. Que pena. Vai logo, Crimson. Crimson, você que toca TNT, velho. Calma. Vem, Tê, tá subindo, tá subindo. Beleza. Meu Deus, o ruim é... Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô chegando, tô chegando. Vai, vai, Crimson, vai, Crimson. Meu Deus, mano. Vocês vão fazer a mesma play, velho. Vamos, vamos, ok. Meu Deus. Vai, 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 vai. Nossa. Vai, Crimson, vai, vai. Caraca, mano. Ó. Pera aí. No jazes. Galera, calma, 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 calma. Taca TNT. Tipo, quebra os vidros aqui pra tacar a Interpill lá pra baixo. Então, taca mais, taca mais, taca mais, taca mais, taca mais. Pode encher, pode encher mais, pode encher mais. Você quer que eu vou colocando até lá embaixo? Eu vou descendo colocando? Não, 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 não. Relaxa, Cter. Tô beleza. Então, ó. 3, 2, 1 e... Nossa, o Drunk já ativou. Eita, eita. É isso. Vamos ver. Ó, os caras aqui, ó, os caras aqui, ó, os caras aqui, os caras estão aqui na minha. Tão na minha, tá na minha, tá na minha, tá na minha. Explodimos tudo. Explodimos tudo a base dos caras. Socorro, os caras estão na minha. Os três estão na minha, os meus, os três estão na minha. E aí, time? E aí, time? Estou indo. Aonde? Vou pegar por trás. Mano, esses caras... Mano, não é possível esse cara que tava acertando dessa distância, velho. Aqui, ó. Calma aí, tô aqui. Cadê? Tô com o reverse, tô com o reverse. Tô colocando, tô colocando. Tô chegando, tô chegando. Tá todo mundo aqui? Tô colocando, tô colocando. O problema é que tá lagando pra mim, velho. E aí, Cris? Não, Cris? Sai do meu... Beleza. Deixa eu... Deixa eu, deixa ele pra mim. Tá, eu inei aqui. Tá, eu inei. Já combinou inei. Beleza. Tá, quebrou minha armadura também. Beleza. Nossa, meu mouse tá muito bugado, velho. Tá, consegui pegar aqui a armadura. Nossa, meu Deus. Eu acho que ele comeu cap. Vou comer uma. Beleza. Tá ficando correndo, tá ficando correndo. Ele comeu uma... Ele comeu uma maçã. Ah, mano. Olha esse reverse, moleque. Tá. Que moleque injusto, velho. Por quê? Eu tô... Eu um velo aqui com o ganho, vai atrapalhar. O inimigo fugiu. O inimigo fugiu. Eu tô tocando os dois. Não, eu cheguei aqui. Se o inimigo fugiu, fi... Cadê o... Cadê o Drank? E aí, Drankão? Tá os três aqui, fi. Mano, que porrada ali é essa aqui, pei? Tá os três aqui, Drank. Mano, o reverso é muito sujo, velho. Pega o reverso aí, Drank. Tem que ir o reverso, tem que ir o reverso. Ele ia comer os duas cap, tá? Boa. O inimigo tá sem peitoral. Tá sem calça. Combei. Beleza. Combi o que eu também. Ele comeu maçã. Beleza. Vamos. Ele deve ter comido maçã, não é possível. Ele comeu maçã, ele comeu maçã. Eu comeu demais, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Nossa, eu tô combando muito, Inê. Ele tá sem peitoral. Beleza. Eita. Nossa, mano, o PVP aqui com o Inê tá insano. Eu também. Vou comer carro. Comer a normal. Quebrei uma calça do Inê. Beleza. Eu comi o meu cap, que eu comi o meu cap. Quebrei peitoral. Tá, tem que comer um cap agora. Sem peitoral também, sem peitoral também. Beleza. Não tem essa não. Tá, cadê o Inê? O Inê sumiu. Aqui, voltou. Ah, ele tem que ativar meu modo também. Senão vai acabar. Eu tô correndo, eu tô correndo pra ativar a armadura. Deixa eu ver com a armadura. Armadura. Pronto. Mano, o Reverse não morre, véi. Ah, ele tá com o derpil pra retima modo? É porque o tempo tá acabando, né? Nossa. É, pois é. Beleza. Tá. Nossa, meu peitoral foi de base. Já falei outro. Vem, Reverse. Beleza. Tá, foi a calça dele. Como é que é a maçã? Tive que ativar meu modo. Meu modo tá seis segundos. Beleza. Eita. Nossa, ele tem muita armadura, o Inê, véi. Beleza. Boa. Tá, ele comeu maçã. Por seis segundos eu não morri, amigo. Vou fazer o refil. Por seis segundos eu não morri. O bom que eu tô fazendo o meu refil também. Tá. Põe a capa. Tá. Fazer o meu refil. Também. Fazer o meu refil aqui agora, amigo. E o Danx sumiu de novo. Eu fiz o meu refil. Nossa, trocou. Agora tá eu e o Khan. Passa a corde. Passa a corde. Passa a corde. Cara, eu tô no mesmo lugar. Tô lutando contra o Khan. Pô, acorde, mano. Eu tô lutando contra o Khan. Muito longe. Cara. Tá. Tá eu contra os dois agora. E aí, rapaziada? Fala. E acorde, mano. Menos 560 por menos 1.800. Menos 560. Por menos 1.800. Tá. Eu preciso achar um ender chest. Eu preciso achar um ender chest. Pra pegar a minha maçã durada normal. Eu preciso achar um ender chest. Chegando em 1.800. Não, foge daí. Foge daí. Eu vou em busca de um ender chest. Cadê vocês? Mas vocês me deixaram, mano. Não. A gente tá aqui. Vai, mano. Tava com um minuto de manda. Tô aqui com o reverse. Tô chegando, crazy. Beleza. Não, o Enem tá com você. Cadê o Khan? Khan é meu. Khan é meu lá. Mano, eu fiz um W-tap lindo nele. Debro minha calça. Beleza. Girei lindo nele também. Pula. Ele vai comer o capo, certeza. Tá, comer capo também. Rebramadura do Khan já. Pronto. Beleza. Com bem o iner. Mano, não é possível esse cara ter mais capo do que eu, mano. Mano, o tanto que eu combei ele. Calma, última capo com o reverse. Venê. Mano, eu tô combando demais nele. Tô combando demais o Klo 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 Klo. Tô combando demais o Klo 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 Klo. Com o Klo 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 Klo. É tudo bem. Tem essa? Não tem essa? Tem essa? Não tem essa? Eu tô ficando aqui também. Estou estourando. Ele comeu capo, certeza. É capo. Eita, o que ocorreu? Foi retirar a moda. Certeza. Eu também. Tá, tá os dois aqui em mim. E aí, rapaziada? Calma aí. Ah, ele fugiu, eu vou fugir também. Calma aí, quem é que tá aqui? Tá o Reverse Drunk. Tá eu. Pega ele, Dan. Pega ele, Dan. Vem. Pega ele, Dan. Pega ele, Dan. Cara, eu precisava muito do Ender Chester, velho. Ah, ele nem chegou aqui do nada. Cara, tô chegando, tô chegando. Achei Ender Chester, calma. Não, não. É que não deu pra mim não, velho. Acho que eu morri, galera. Porque juntou os dois em mim. Aham. Cara, eu tô voltando. Cara, vocês estão no mesmo lugar. Cara, tem que ver meu tempo de moda. Tenta dar uma fugida. Não dá, não dá, não dá não. Já tá os dois aqui, eu tô com muito pouca vida. Vixe. Boa, agora os três vão focar em mim. Tô chegando. Calma, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Você tá no mesmo lugar. É uma vida só, né, Drunk? Hum, tô chegando, tô chegando. Calma, calma. Cheguei. Um V1, fio. Vixe, é um V1. Bagulho aí o cara. Beleza, tá eu e o Reverso aqui. Nossa, tem um esqueleto ainda aqui. Tá correndo. Tá eu e o Reverso. Tem um esqueleto e um Creeper. Nossa, tô combando muito a câmera. Como é que o cara não morre? E eu tô combando muito o Reverso. Beleza. Acho que o Reverso tá quase do Maze. Os cara quer vir mesmo, fio. Ah, juntou agora os dois aqui em mim. Beleza. Esqueci. Ficou até de cap. Caraca! Beleza! Beleza, cara! Não, não, não. Não, não, filho. O que que ele fez? Nada. Nada. Beleza. Nossa, que ponto. Tá. Nossa, que armadura do cara. Comer o Reverso. Todinha. Todinha. Beleza. Cara, mano. Eu não sei se esse daqui nós ganha, mas que tá dando porradaria tá, mano. Vai, 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 vai pro Cão, vai pro Cão. É o Cão, 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 é o Cão. Tô tirando o Reverso de você. O Cão tá correndo pro Iné? Nossa, esses dois vão focar tudo em mim, velho. O cara é muito lixo. Boa. Pega a Cão, pega a Cão. Pega a Cão. Calma. O Cão tá no Iné, sai. Fala. Cara, é mentira esse que eu não morrer. Boa. Deveu o Cão. Boa. Deveu o Cão, levei o Cão, levei o Cão. E agora eu convinei. Pelo menos minha que eu levei. Beleza. Boa, boa coisa. Tô lutando contra os dois, preciso da sua ajuda. Tô chegando aí, pera, pera, pera. Tão, preciso muito da sua ajuda. Tô chegando, chegando, chegando. E aí, e aí? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Valeu. Valeu. Ajudou bastante. Pô, no Cão! Ha! Você acha que eu sou uma besta? O Cão já foi. O Cão já era, só uma vida. Não, ele tá debaixo. Ele tá debaixo. Não é mais. Tem que comer uma capa aqui com o Reverso. Ó, agora os dois estão por cima de mim. O Cão e o Iné. Pronto. Vai tomar. Vai tomar. E aí, coelho? Tá, eles saíram, eles saíram. Poxa. Ó, o Cão aqui, o Cão aqui. Vai tomar. Mas não é só uma vida. Se fosse duas vidas, o Trunk era pra tá com a gente. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Tá aí o Reverso. Mano, o Iné é muito... Esse Iné é muito chato. Vai, vai. O Iné deu um... O Iné deu um... O Iné deu um mag pro Cão. Vem. Só vem. Vai tomar do mesmo jeito. 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 Ele tá correndo, ele tá correndo. Ele tá correndo, ele tá correndo. Mano, poca no Cão, poca no Cão, poca no Cão. Ele tá vindo aí em mim. Poca no Cão, poca no Cão. Nossa, esse daqui tá uma Várzea. Vamo no Cão. Poca no Cão, poca no Cão. Ele tá sem nada, ele tá sem nada. Tá. Comi uma capa. E aí, Cão? Vai correr? Pronto. Pera. E aí, mano? Esse Reverso é chato, hein? Cara, tá muita Várzea, velho. Não sei com quem eu luto. Não sei o que eu faço. Bate no Reverso. Bate no Reverso. Tá, um minuto. Beleza. Tem que tomar cuidado com um minuto. Aí, vai tá chato, hein? Boa. Beleza. Mano, eu tô batendo muito, Nenê, velho. Eu tô batendo muito, 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 velho. Beleza. O que que quebrou o meu? Quebrou a calça dele. Mano, eu vou reativar meu modo, velho. Boca correndo sem mano. Pronto. Voltando. Beleza. Ué. Ué. Nossa, que combo. Beleza. Beleza. Tá. Feio meu petró também. Ah, não vou tacar pro seu moleque. Um minuto. Tá, eu acho que o Nenê vai reativar o modo. É bom que eu faço refeio de armadura. Ufa. Tá, até agora tamo indo bem, Crimson. Chegando já, já. Tamo indo muito bem, mano. Tá, não tem ninguém por aqui. Cadê você, Crimson? Calma aí, mano. Só pra eu ficar com o mesmo tempo de moto com os cara. Pronto. Olha aí. Eu não sei onde tá os cara, mano. Você tá aqui no shift, velho. Mano, olha o Khan aqui, ó. Pega o Khan. Nossa, já foi minha calça, velho. Pronto. Nossa, junta, junta. Junta, junta no reverso, junta no reverso. Junta no reverso. Vai, vai Khan, eu vou reversa. Não, não. Deixa que... Vai no reverso, vai no reverso pro mundo Khan. Então. O Khan é meu. O Khan tá fraco, o Khan tá fraco. Tá correndo. Beleza. Reverso tá sem armadura, já. Ele comeu o cap. Tá acabando todos os meus recursos, velho. Esse é o problema. Beleza. Tá, agora vai ter que ser isso. O maldito delinquente. Não é nada. Tá, vou levar o reverso também. Vou levar o reverso também. Ele acha que fugiu de mim. Ah, ele acha que fugiu de mim esse campo. Beleza. Nem tapou no inimigo. Quebrou. Tira o inimigo de mim, tira o inimigo de mim, tira o inimigo de mim. Não tem como não, Chris. Deu o reverso. Beleza. Ah! Ele tem dentro de tu. Eu sei. Tá. Nossa, tá tomando muita porrada o Khan. Ele veio atrás de mim já. Beleza. Nossa, que porradaria, mano. Vou matar. Porque tá muito meado. Poxa, esse dano aqui, velho. Matei. Boa. Boa. Agora tem outro do Mike. Cadê o Drank? Ele tá aqui em cima. Cadê o Drank? Nossa. O reverso eu não faço ideia. Vai sim. Vou botar aqui. Tá, vou pegar toda a minha armadura. O VP foi lindo. Foi. Lindo demais. Pega toda a minha armadura. Eu vou retirar o meu modo aqui. Eu vou retirar o meu modo aqui. Pronto, peguei toda a minha armadura. Ele tem mais armadura não, filho. Sem nada. Ainda tá tentando arrumar a minha armadura. Achando que tem alguma coisa. Cadê o meu modo Mike? Nossa senhora. Cadê? Cadê vocês? Ah, eu caí aqui. Caí no buraco. Cadê? Num buraco aqui na base. Tá aqui, né? Tá aqui, né? Ai, caí de novo no buraco, mano. Calma. Tá aí, né? Tá aí, né? Relaxa. Tô, tô, tô indo. Calma que eu caí no buraco. Beleza, vou sair por aqui. Beleza. Vamo, vamo. Ai! Deixa eu ver meu... Tá, um minuto. Revesse, tá aí. Vai no revesso. Tá, tô indo. Caraca, revesso é chato, hein, mano. Tá, inverteu tudo, mano. Tá aí, vindo. Beleza. Mano, tem que matar o revesso. Revesse que é o chato. Tá, vindo como cap. Vou esperar o efeito da capa assar, não sou bobo. Nossa, mano. Que bagulho chato esse efeito de capa, viu? E aí? Caraca, mano. Caraca, a capa dele não é... Acabar nunca. Nossa, meu bagulho acabou. Tá, ele tá sem calça. Uma armadura. Ele colocou outra. Vamo lá. Beleza. Agora matei ele, agora matei ele, agora matei ele. Pronto. Não comer maçã, não comer maçã. Tá comendo maçã. Tá comendo maçã. Tá comendo maçã. Comendo capa agora. Mano, eu peguei mais armadura. Ai. Porque maçã já não tem, fi. Vai no reverso, vai no reverso que eu vou no iner. Não, não. Pensa não. Não, relaxa, relaxa. É melhor que... O reverso é muito chato, pai. Ele tem muita capa. Se a gente matar ele pega muita capa. Você prefere que eu vá no reverso? Uhum. Então tá bom. Prefiro muito. Tá, já combei. Nossa, e eu tomei o combo agora. Ah, ele tá de capa. Ele tá de capa, hein. Mano, é impossível reverso ter tanta... Mano, ó. Tanta capa nessa hora do PvP, velho. Nessa altura. Beleza. Acho que eu vou morrer. Mano, qual coisa você vaza? Não, não. Vou morrer. Vou até morrer. Ah, sim, tá bom. Beleza. Demorou. Mano, você levar o reverso, mano. Se eu levar o reverso, fala que eu joguei demais, velho. Calma. Mano, os dois só com o efeito de capa. Só com o dele. É, o meu capa primeiro. Vou dar a volta. Nossa, o efeito dele ainda não acabou, mano. Onde você tá, Creed? Eu tô lutando contra os dois, mano. Corde, corde. É, a mesma? Quinhentos e pouco por mil e novecentos. Tá. Já não vai ter muita coisa pra eu fazer. Ah, mas eu tô aqui pra caraca, velho. Vai morrer também? Uhum. Nossa, Creed. Pelo menos a gente tentou. A gente levou já, a gente levou um deles pra um sucesso. Quinhentos, tá? Onde que quinhentos? Tá. No mesmo lugar. Quinhentos e quanto? No mesmo lugar, não vai dar, não. Já era pra mim. Preserve. Aham. Esse cara tinha muita capa, muito recurso. Não dá, não. Não, reverse. É, muito recurso. Não vai dar, não. Mas eu lutei bem, tá ótimo. Lutei pra caraca. É, GG. Boa. GG. GG. Mas eu lutei bem, cê é louco. Dante, a gente lutou bem. Não, não. Não tamo muito, não tamo muito, não tamo muito. Cê é louco. Olha o tanto que a gente tancou. Olha o tanto. Não tancamos muito, cê é louco. Ainda tinha outro mic, mas... Tá bom. Tá ótimo. Tancamos pra caraca, mano. Cê é louco. O PVP foi insano. Foi insano o PVP, cê é louco. Mas, bom. Nós tinha menos recurso, mano. Eu acho que a gente jogou bem. Nós não tá perdendo de cabeça baixa, Cris. Eu acho que eu e você, tipo, jogamos demais e tamo saindo com cabeça erguida, tá ligado? Só não deu pra infelizmente, porque a gente não tinha mais recurso que eles. Não, sim, eles tinham muito mais recurso. Eles jogaram também. Sim, óbvio, mas nós tem que sair daqui com cabeça erguida, pô. Cê é louco, mano. É isso, mano. Olha o tanto que a gente jogou, mano. Levanta a cabeça, pô. Não, ótimo. Tá safe demais, mano. É, Cris. Mas, então é isso. Nos vemos no próximo Guerra, então, Cris. É, espero... Espero que a gente seja equipe novamente. Tchau, tchau.